Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ficola da Corpo. E hoje o professor está aqui no pesqueiro municipal de São Caetano do Sul, galera. Hoje vou fazer uma pescaria de tilata e passar algumas dicas para vocês aí. Mas a gente conferir as dicas aí galera e conferir as tilapinhas aí, já sabe né? Ah galera, roda a vinheta! Valeu! Gravita! E aí 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 Primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Outra dica legal, galerinha, é você sempre usar varinhas do mesmo tamanho, hoje eu fico com R$2,70. Ó, usar varinhas do mesmo tamanho, galera, R$2,70, e observe que eu uso as ponteiras inteligentes, né, e eu deixo elas bem próximas, galera, e um olhando para a outra. Tá bom? Isso ajuda bastante aí, ó. Deixa eu ver a traga aqui. Opa! Caiu! É, galera. Outra dica importante, galera, é a massa, ó. Hoje eu tô usando aqui a massa asmalia, galera, mas, ó, observe que a carnívora, por quê? Ela tem um pouco mais de proteína, ou seja, ela é um pouco mais forte. Ai, que tilata bonito, ó. Então, galera, a massa, é, a carnívora é um pouco mais forte, e isso no frio ajuda bastante, porque a gente sabe que no frio os peixes quase não comem, né, a tendência deles é ficar parado e ir no fundo. Então, a massa tem mais proteína, elas tendem a chamar mais o peixe para comer, entendeu? Show, né? É pra vida aí, galera, deixa eu lá. Afundou essa e não veio, hein? Vou pegar mais aí. Ó, acabei de jogar aí, galera, essa pena caída. Ó, acabei de jogar aí, galera, essa pena caída. Ó, essa é pequenininha, galera, mas a pena caída, hein? Outra coisa importante também é o ponto da massa, galera, eu vou mostrar pra vocês, é o ponto da massa, tá bom? Eu deixo ela bem mole, galera, eu deixo ela num ponto em que só posso se pescar de molinete, então eu nem conseguir arremessar. Ela tá bem mole mesmo, tá bom? E a gente pega mais umas bocudinhas aí, eu mostro pra vocês o ponto da massa aqui, beleza? Valeu! Opa! Mais uma, galera. Dá pra dar as puxadinhas, mas é bem, bem sutil as puxadinhas dentro dela. Aí, galera, ó, mais um, vinho, show, bonitinha essa aqui. Esse aqui foi legalzinho, bem sutil, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, então eu vou ver pra mim, né, ó. Então, ó, né, hoje aqui no Massas Mari, a carnívora. Olha essa galera, a massa aqui, a farofinha, ó, e ela tá bem, bem macia, ó. Se eu fosse pescar de molinete, com certeza isso aqui ia sair do anzol. Então, assim, no inverno eu gosto de pescar aqui com essa... Com uma massa bem macia. Aí, assim, na varinha de mão é bom. Tá dando resultado aqui, galera. Pelo sorte, a gente pega mais umas bocudinhas aí, beleza? Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí, galerinha, ó, mais um, tá, perdi. Vocês viram aí, né, descer e perdi. Aí, galerinha, ó, mais uma tilapinha aí, ó. Outra dica importante também na pescaria de inverno, que vamos fazer, é fazer a bolinha do tamanho do anzol. E, geralmente, no começo das pescarias, a gente deixa a bola um pouco maior, né, pra atrair os peixes. Já no inverno eu já começo com ela do tamanho do anzol. Eu vou fazer aqui, eu vou, antes de jogar, vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então, segredo de hoje, massa bem macia, bem morda mesmo, tamanho do anzol. Sucesso, você pode ver que tá batendo na água, já tô pegando a canção aqui, beleza? E aí, galerinha, ó, a massinha aí, só pra cobrir o anzol, ó, eu uso o xino 5, né, até varinhas de 3,60 eu gosto de usar o xino 5. Então, acima de 3,60 eu já utilizo o xino 7, tá bom? Então, qual que é o segredo aqui hoje, né? É, como a massinha tá bem macia, bem mole, galera, a tendência é que essa massa fique pouco tempo na água, que ela vai dissolver muito rápido. Se você for pescar assim, em questão de 5 minutos, não tem mais nada no anzol, ela já dissolveu tudo, tá bom? Então, eu vou jogar aí, galera, você vê que em pouquíssimo tempo eu já vou ter ação aí, tá? Vamos fazer o teste aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, pequenininha, mas a atenção, galera, dá pra brincar bastante aqui no pesquerinho municipal, que só vai ter no do Sul, tá bom? Show, é isso aí. vamo embora pra mais uma dica ai, valeu, vamo lá galera, outra dica legal pra quem pesca de varinha de mão ai né, vai começar é fazer o arremesso sempre por baixo, então as vezes eu vejo a turma pra jogar massa, parece que ta jogando molinete tem chance, ainda mais que a massa ta mole, senão a massa cai, então ó, arremesso sempre por baixo bem suave, quem acompanha os vídeos sabe que eu jogo aqui, tudo bem suave, ó aqui o começo pro baixo, suave, agora aguarda oi galera, você viu o arremesso por baixo o tamanho dessa galera, ó, show em, essa já vale em, se inscreve ai no canal galera, deixa esse like, dá essa força pro professor, deixa o like, ta bom, show hoje aqui varinha 2,70 galera, muito bom, bateia bonitinho ó, sem nenhum machucadinho, sem nenhum fundo, maravilha, sinal que a água ai ta boa ai, ta bom? a outra dica importante pra vocês verem, mas aqui na minha frente ta borbulhando bastante, bastante mesmo é, isso é sinal que o peixe ta ali né, então, o peixe ta no clitor, pode ver que eu to jogando, já ta tendo ação rapidinho outra dica também, se você ver onde tem sujeira na beirada aqui me ensinou isso pra o maio, pode ver que o maio, antes de pescar, ele sempre dá uma volta no tanque sempre procura onde o peixe ta, que ali é certeza de ter uma boa pescaria né então aqui a água um pouco esverdeada né, então não da pra ver tanta sujeira pra próxima aqui da margarida favela, os peixe borbulhando, então, macinha pequena, macinha mole, arremesso por baixo né, então, infelizmente, ué no equipamento, da ruín toda, moça pouca raiz aí, então, vai vê, vai vô Alcohol, igual? é muito futures do peixe, para correr atrás, então e um monte de desastecimento ai, depois houve um acústico, macinha pouquinho da nua, um monte de ducesso esse é difícil de namorsa, então, o peixe vaiantar que há metad corridas meu Workman e rocação, que você vô, eu vou públic�� o meu direito de toda a área daастa, eu converso assim, mas aqui,ялаi, o arthërאת oitteジャom tech Прsection Davor o e. ouri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL